Fala galera, quem fala aqui é o Miguel e hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Brawlers, tá? E hoje galera, eu vou treinar alguns Brawlers com vocês, disso aqui pra baixo, desses Brawlers pra baixo, que são os Brawlers épicos, eu acho, eu não sei, se é desse aqui pra baixo, eu acho que é desse aqui ó, que é Piper, eu vou treinar primeiro com esse aqui ó. Com o Rico, que eu nunca trouxe aqui no canal, o robôzinho Rico, ele vai testar, desculpa galera, é que eu tomei o bolo, tá galera, vamos lá, vamos só pegar aqui ó, qual é o especial do Rico? No, não tô aqui ó, ele vai testar, desculpa galera, vai testar, desculpa, desculpa galera, por que é o problema? Playtime is over, no, stop E aí Que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Rico Muito bom Oi Tá caramba gente O rico é bom Respalha o que eu nunca tinha certeza Aqui no canal Vamos ver o ataque dele O ataque dele O ataque dele O ataque O ataque O ataque Galera Olha o tanto Galera Esse aqui É ruim E aí 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 Então galera Hoje eu estou com a minha mãe Mãe dá um oi pra galera Falou um oi mãe Elas não estão te vendo Vai mexer ali no tablet do Mateus E aí 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 Galera, isso aqui eu não sei qual é o nome, é meio que uma pirata aqui, tá comprovado Galera, eu vou avisar pro meu primo que eu tô gravando um vídeo, tá calma Matheus, tô gravando um vídeo Galera, eu vou tentar esse carrinho aqui que é nem esse Tchau, tchau Nossa, eu tô gravando aqui A gente tá gravando aqui, pra gente tá gravando aqui É muito mais interessante o é e o o Carro! 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 É ruim! Uau! Galera, meu filho me assustou! Vamos lá, Pipe! Você demorou 3 anos! E o que é que eu te instalo? Entendeu? Aqui, ó! Entendeu? Tô gravando um vídeo aqui! Cadê Face Game? Nunca era Face Game, não! Ela pula! Galera, essa é a Piper! Sentar, pessoal! A igreja se move, então, gente! Que isso é nova planilha! Pra não bloquear ele! Porque senão você vai conseguir só fazer plantilha, tá? Aqui, ó! Aqui, ó! O YouTube já tá... Tira, tira! Cadê YouTube? Oi! Tô indo! Eu vou terminar de gravar aqui! Prontinho! A primeira coisa que eu vou conseguir... A Piper é ruim! É só você baixar ele! Sai, sai, sai! Vamos ver a PAM! Eu posso entrar nele? Pode! Vamos ver a PAM, galera! Deu! Não há nenhum cartão excedente! Eu... Já baixou! Ela já baixou o aplicativo, ó! Ae! A PAM é bom! A PAM é bom, galera! Qual é o especial da PAM? Qual é o que ela vai fazer? Já vai! Eu não preciso disso aí! Parabéns, Teo! Já coloquei uma coisa para escoar agora. Qual é? Eu vou baixar o azeite. Galera! Eu não estou gravando mais Blood Stars agora. Não sei o que eu gravo, galera. Eu só gravei para querer. Então, galera, o vídeo termina aqui. Então, até mais! E fui!